Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, é só você dar uma fuçada aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você vai me encontrar. Vamos então à pergunta dela que diz assim, André, você está lindo nessa postagem, amei. Ô, minha querida, muito obrigado. Meu amor, o que faço quando alguém que ficou com você uma vez só aparece e que você nunca o esqueceu? Ei, mas como assim, mulher? Ficou uma vez com ele só e não esqueceu até hoje. Ei, mas a gente às vezes se apega em umas coisas, né? Olha, você sabe que outro dia eu estava lembrando de uma coisa. Isso quando eu tinha, estava começando, né, conhecer, eu estava morando em Campinas, isso nos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás. E eu era muito tonto, nunca tinha saído, nunca tinha conhecido, nunca tinha ido numa boate, não é? E eu estava numa boate em Campinas, é. E um carinha chegou em mim, ele chegou em mim, a gente ficou e naquela época eu acho que eu tinha um celular da Tess. Vocês lembram daquela operadora Tess? Eu tinha um celular da Tess naquela época, não existia o WhatsApp. O máximo era mandar uma mensagem de texto, se eu não me engano, um SMS, né? Tipo, acho que era isso. Eu só sei que eu marquei meu telefone, meu celular num papelzinho pra ele e aí, tipo, a gente ficou, a gente ficou num domingo e aí na segunda-feira tocou o meu celular, era 011, só que a hora que eu atendi caiu. E ele era de São Paulo, né? Eu estava em Campinas e ele era de São Paulo. E eu lembro, olha isso, eu parei pra lembrar isso essa semana, eu lembro que eu fiquei arrasado. Arrasado. Mas a ponto de ficar deitado na cama mesmo, tipo, por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo, eu não tenho problema de falar de mim, sabe por quê? Porque hoje eu sinto orgulho. Não porque eu me acho óbvio. Sinto orgulho da minha própria trajetória. O quanto a gente amadurece. Olha eu, 20 anos atrás, olha lá, só porque eu não atendi o celular de uma pessoa que eu fiquei uma vez. A gente nem conversou tanto porque a gente mais se beijou. E aí a gente já projeta e fantasia. E eu era carente, né? 20 anos atrás, o André, de 20 anos atrás, era carentérrimo. Era um poço de carência, por mais que na época eu achasse que não. Hoje, quando eu olho, eu vejo, eu era muito carente. Só que na época eu achava que não, descolado. Nada. Era só uma casca pra esconder a fragilidade que tava dentro. Então, olha, tô rasgando aqui, contando um exemplo meu, porque eu acho que isso serve pra elucidar esse caso. Às vezes nós estamos tão carentes que uma pessoa que ficou com a gente... E olha, eu lembro do nome dele até hoje. Você acredita que eu lembro do nome desse rapaz até hoje? Denis. Denis. Que coisa, né? Ai, lógico, eu não sinto nada. Pensa que eu fico com lembranças, hein? Ai, Denis. Ai, Denis. Ai, Denis, o pimentinha. Uh, Denis. Ah, velho. Já foi, já era, passou. Só que eu lembro que na época eu fiquei encanado. Fiquei e fiquei um bom tempo lembrando dele. E eu voltava na boate. Eu voltava. Na verdade, de domingo não era boate, era um barzinho mais. Eu voltava nesse barzinho todo domingo à noite, porque na esperança de que ele fosse estar lá. Olha isso. Aff, que trash. Ô treva. Hein? Então, meu bem, às vezes a gente tem que analisar isso. Cara, uma pessoa que eu conheci uma vez, que eu fiquei uma vez, não tive mais contato e eu fico idealizando e... Provavelmente eu esteja envolvido em carência. Provavelmente. Tá, mas vamos continuar. Tá, essa pessoa que você ficou uma vez só, agora apareceu. Né? E você nunca o esqueceu. Quando a gente acha que não pode piorar, piora, bem. Piora. Ai, depois da tempestade vem a bonança. Não, bem, vem a enxurrada, vem o barro, vem a leptospirose. Bem, pra vir a bonança, ó. Vem, Michael, vem. Ele tem outra, meu anjo. Tem outra, bem. Pode parar. Como manter um diálogo sendo que você o ama? Ai, para. Ô, para. Para. Como que você vem falar que você ama uma pessoa que você ficou uma vez? Como? Fala pra mim. Como que você fala que você ama uma pessoa que você ficou uma vez? Gente, tá vendo o que é carência? A carência faz isso. Talvez, eu não lembro, mas acho que eu não, não, eu não pensei isso. Mas, será que lá no fundo, o André de 20 anos atrás não pensava que... Ai, eu amo o Denis. Eu penso nele até hoje. Será que eu pensava assim? Talvez, viu? Ê, treva. Ê, treva. Então, é carência. Quando a gente para e analisa isso racionalmente, sabe? Faz um processo de selecionar as coisas e organizá-las. Você fala, opa, não, não, não. Não, isso aqui não faz sentido. Como que eu posso amar uma pessoa que eu fiquei uma vez? Eu não conheço a pessoa. Para amar, a gente tem que admirar. Tem que ter a construção, tem que ter o dia a dia. Fortalece-se os laços, são fortalecidos. É onde que, na hora que vem cumplicidade, vem companheirismo, vem tesão. A gente partilha as coisas. Isso, isso. É, são todas as propriedades necessárias para o florescimento do amor. As condições necessárias para o florescimento do amor. Como manter um diálogo, sendo que você o ama, mas que não quer ser a outra na vida dele, até que ele se resolva com a atual? A pergunta é, devo ficar conversando com ele ou deletar seu contato? Não, minha querida. Não precisa deletar o contato. Primeiro que você tem que organizar todas essas coisas dentro de você. Esse é o primeiro grande passo. Então, para mim, a resposta da sua pergunta, que provavelmente foi a coisa mais importante que você fez, para mim, essa pergunta é a coisa mais simples de ser respondida. Para mim, o mais complexo é o que vem antes. Esse processo de carência, esse processo de eu ficar uma vez com uma pessoa e já achar que eu amo. Todo esse processo que não pode ser desconsiderado. Agora, eu deleto a pessoa? Não, não precisa deletar. Porém, quando você for conversar com ele, você tem que deixar isto claríssimo. Vocês viram que eu fiz até uma divisão silábica agora. Claríssimo. Eu preciso deixar bem claro. Olha, eu gosto de você, não vai falar que ama. Mas eu cato você para o cabelo, eu arrasto a sua cara no asfalto. Até você ficar parecendo o Fred Krugner. Kruger, Krugner, sei lá como fala. Demônio aí. Então, meu anjo. Não vai falar que ama. Não, eu gostei de ficar com você. Tem que usar esses termos, porque foi o que aconteceu. Não está maquiando a coisa. A gente tem que se alinhar com o que foi. O que eu fiz com a pessoa? Eu fiquei com ela, eu fiquei uma vez. Olha, eu gostei de ter ficado com você. Porém, eu jamais serei amante. Isso não condiz em nada com os meus princípios. Então, se você se resolver, se você não está bem com ela, então depois, se você resolver, talvez a gente converse. Se eu estiver disponível ainda, né? Porque eu também não vou ficar te esperando. Porque senão a pessoa acha que a gente está ali esperando ela. Aí ele percebe que você está ali, que eu gosto dele. E ele vai continuar com ela e vai continuar te infernizando até você dar para ele. Escuta o que eu estou falando. Ele vai te infernizar até você liberar a perestroica bem para ele. É, perestroica. Então, a gente tem que falar com clareza a partir do que de fato está acontecendo, a partir de quem somos nós, do que está se passando dentro de nós, de coisas que a gente não admite, coisas que a gente não quer se sujeitar. Ah, meu bem, quando isso acontece, e a gente começa a sentir orgulho da gente, meu povo. E a gente precisa ter, sabe? A gente precisa ter orgulho da gente. Então, a gente precisa fazer o máximo pela nossa vida. Porque ela é nossa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.